Escuta. A gente está fora. Tivemos vários riscos. Principalmente. Desenhar. Se tivesse. Tendo. Se tivesse identificado. Principalmente. Se tivesse. Chama. Pergunta. Pergunta para ele quem. Quem? A Mariana. Que foi o sujeito. Que é a Mariana, né? Que tivesse. Que a Mariana tivesse pouco sujeito. Que tivesse tempo. Acorda, né, gente? Gente. Eu estou explicando para vocês. Vocês estão conversando. Na próxima vez. Eu vou pegar esse botinha desse aqui. Bom. Quem conversar, eu chego fora da sala. Não se submetendo, não. Não vou fazer esse silêncio. Ficar bagunçando, conversando e não. Chega de conversa. Chega. Tá bem aqui, ó. Tá bem aqui, ó. Divertente. Quem conversa aqui? Eu tiro para aqui mesmo. Estou obrigado a essa conversa aqui, não. Ele vai copiar. Calado. Calado. Silêncio. Calado. 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 É o momento de aula, não é preciso ficar conversando em algo. Se vocês quiserem colaborar, então colabora a vida de vocês. Tem seis perguntinhas, comprem junto comigo, você conversa. Ele está anotando o nome aqui, quem conversar, sai da sala, vai pra casa de madrinha. Eu não suporto mais isso aqui de vocês aqui não. E é bom vocês ficarem calados aí mesmo que eu vou anotar pra vocês. Ele está anotando o nome aqui, quem conversar, sai da sala, vai pra casa de madrinha. Principalmente você, Marcos Filho Sujo. Marcos Filho, tem que te conversar aí. Sai, conversa e faça a prova, copia aqui do quarto, silêncio, sem nada, falar nada. Sem motivo pra falar nenhuma coisa. Vamos lá. Vamos lá. Amém. Amém. Pula três dias quando... Pula três dias. Silêncio aí, gente! 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 Chega, Chega, Chega O que é isso? O que é isso?